O jardim era o jardim do amor Pela escada que eu sei plantada E pela mulher que também vivi Carta domina e tava acordado E nunca tem sonhado o sonho morrida Carta domina e tava acordado E nunca tem sonhado o sonho morrida O jardim era o jardim do amor Carta domina e tava acordado Pela escada que eu sei plantada Chamando o nome dela e abraçando o cabecelinho Carta domina e tava acordado Pela escada que eu sei plantada Chamando o nome dela e abraçando o cabecelinho Ainda hoje eu sonhei por ela, ela está com os artigos de flor Seu prazer era de princesa dela, eu já vi ela os artigos de amor Ainda hoje eu sonhei por ela, ela está com os artigos de flor Seu prazer era de princesa dela, eu já vi ela os artigos de amor Ela está com os artigos de flor e o telefone que também pediu Tava domino e tava guardado, irmão já tem ser raro, só em cor Tava domino e tava guardado, irmão já tem ser raro, só em cor Ainda hoje eu sonhei por ela, ela está com os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Seu prazer era de princesa dela, eu já vi ela os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Ainda hoje eu sonhei por ela, eu já vi ela os artigos de flor Não deu a pena não salvar, foi numa pena acabar, nossa gente nem conheceu Você é de uma galorez, é do que o meu amor, ela atira mais de bem Quando o fim dá pra te ver, quando dá pra chorar, eu vou ser um chão, tu tá bem A minha piada vai ver, então tudo tem um sentido, a gente tem que aprender Eu sou do que eu tô chorando, só preto, eu tô pensando, eu quero cantar você Eu sou do que eu tô chorando, só preto, eu tô pensando, eu quero cantar você Eu sou do que eu tô chorando, só preto, eu tô chorando, só preto, eu tô chorando Foi bom demais pra mim te amar, embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar, tomou a pena acabar, porque a gente nem começou Foi bom demais pra mim te amar, embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar, tomou a pena acabar, porque a gente nem começou Você é de uma galorez, você é do que o meu amor, ela atira mais de bem Juro que acreditei, quando não dá pra chorar, eu vou ser um chão, tu tá bem A vida me leva perdendo, mas não tem um sentido, a gente tem que aprender Eu sou do que eu tô chorando, só preto, eu tô pensando, eu quero cantar você